Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O do Vale Notícias E iniciamos o programa de hoje para falar de Carnaval É do Carna Águas 2017 Mais um evento realizado pela Prefeitura de Águas de Santa Bárbara E foi considerado um grande sucesso Confira o que rolou nos 4 dias de folia Entre os dias 25 e 28 de fevereiro O tradicional Carnaval de Águas de Santa Bárbara Agitou a cidade e outros municípios da região Que foram prestigiar as atrações gratuitas Na segunda-feira, às 21 horas A banda Jet Boys Deu início ao primeiro dia de folia Já no sábado A matinê foi marcada pela música popular brasileira E samba No domingo Diversas performances e estilos musicais diferentes Foram apresentados Na segunda-feira, dia 27 Show de sapateado e pagode Estiveram presentes na reta final da festa Por fim A matinê de terça-feira Foi destinada à terceira idade Toda a renda líquida da festa Foi destinada à pai de Serqueira César É o primeiro evento Lógico, nós fizemos assim com bastante dificuldade Nós não temos recursos Mas fizemos um Carnaval barato O Carnaval ficou em 210 mil reais Nós tivemos, graças a Deus, um grupo Nós montamos uma comissão E a comissão fez um trabalho muito bom E eu acredito assim Que a Águas de Santa Bárbara ainda continua sendo o melhor Carnaval da região Atingiu as expectativas? Atingiu Eu acredito até mais do que a gente esperava No ano que vem pode contar com o Carnaval no mesmo esquema? Com certeza Dentro desse mesmo espaço Porque nós vamos criar nesse espaço Um espaço só para eventos mesmo E esse ano 2017 Esse é o primeiro Nós devemos fazer ainda o aniversário da cidade No dia 20 de abril E uma grande festa do peão No dia Na segunda quinzena de agosto Se a Prefeitura de Águas de Santa Bárbara considera que o Carnaval foi realizado com grande sucesso A Prefeitura de Avaré também seguiu na mesma linha E segundo nota enviada pela Secretaria de Comunicação O Carnaval 2017 realizado na Emapa Entre os dias 25 e 28 de fevereiro Também foi considerado um sucesso Ainda segundo o município O evento garantiu a valorização dos eventos culturais e recreativos do município Segundo aí palavras do prefeito Jô Silvestre Esta é uma festa típica do nosso calendário oficial E ela vai continuar como prioridade em nossa administração Destacou aí Jô Silvestre No parque de exposições A banda Fruto Proibido Apresentou um repertório variado Segundo Jô Silvestre A banda não deixou ninguém parado O público brincou Ao som das tradicionais marchinhas Mas também com muito axé Swingueira e até funk O prefeito agradeceu O apoio dos foliões Que compareceram ao parque de exposições Nós temos fotos aqui Sobre o Carnaval de Avaré Realmente eles pegaram a foto aqui Foi quem enviou essas fotos Foi a própria Secretaria de Comunicação E você vê Dá pra observar Que muita gente realmente compareceu Lá no parque de exposições Lembrando que O Carnaval no Costa Azul O trio elétrico Que iriam gastar aí 20 mil reais no trio elétrico Foi descartado Por que foi descartado? No momento em que ganhou grande repercussão Esse gasto excessivo Com o trio elétrico O prefeito Jô Silvestre E as empresas que participaram Na verdade As empresas que participaram Da licitação Apresentaram um valor Bem abaixo do custo estimado Que era de 20 O custo estimado Era de 20 mil reais Mas a empresa apresentou 9 mil reais Uma discrepância muito grande Entre o valor O custo estimado Pela prefeitura E o valor Que foi oferecido Pela empresa O Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo Automaticamente Ele não permite Essa discrepância E por isso A própria prefeitura Vendo que haveria Ações futuras Ações judiciais E denúncias Acabou cortando Esse trio elétrico Que serviço Acabou deixando De ser contratado Ou seja No Costa Azul Não teve absolutamente nada Somente a Secretaria de Esportes Que forneceu Algumas atividades Recreativas De lazer Para a população Alguns banheiros químicos E só Não teve mais nada que isso Colocaram um sonzinho lá Bem fraquinho Bem chinflim Na verdade Os turistas foram pra lá Pensando que ia Encontrar um grande carnaval E saíram de lá Decepcionados Daí no mapa Teve o evento A banda Fruto Proibido Foi contratada Mas o que agora Que as polêmicas Que estão se levantando É como Essa banda Fruto Proibido Foi contratada E a que preço Ela foi contratada Isso que é importante A gente destacar A gente vai estar levantando Essas informações Pra trazer pra vocês No próximo programa A gente quer saber O gasto do carnaval Qual foi esse gasto O gasto estimado Era de 140 mil Mas houve cortes Né Ficou abaixo de 100 mil É isso que estão falando Mas como que foi realizado Esses procedimentos licitatórios Inclusive para a contratação Da banda Fruto Proibido Aqui nas fotos Que eles enviaram Lógico Muita gente realmente Compareceu lá Em um dos dias de folia Nos outros O público não foi Tão grande assim Por quê? A população Tinha várias opções Também na região Tinha Taguaí Que foi um carnaval Muito elogiado Aliás Piraju Manduri E principalmente O melhor carnaval Na minha opinião Da nossa região Que foi na cidade De Águas de Santa Bárbara Uma estrutura Realmente fantástica Que foi montada lá As bandas Todas se apresentaram Foi muito gostoso O ambiente foi muito legal Tinha segurança Eu estive presente No carnaval de Águas de Santa Bárbara E posso atestar Pra vocês realmente Que foi um grande carnaval Foi muito bem organizado lá Parabéns a todos Apesar de acabar Um pouco cedo O pessoal queria avançar Mas três horas da manhã A polícia militar Mandava cortar Todos os eventos lá Foi um carnaval interessante E a Varé A gente tem as informações Somente A gente só tem as informações De que principalmente No sábado Teve bastante gente Mas que nos outros dias O público Foi um pouco menor Inclusive Estava agendado Uma matinê Na Emapa Uma matinê Marcada Para as 14h30 Depois eles adiaram Para as 15h30 E mesmo assim Não deu Um grande público Sabe por que não deu? Porque foi mal divulgado Não havia informação Se haveria ou não Matinê No parque de exposições E isso realmente A falta de informação Gera o que? Que a população Não saiba Não fique sabendo Das atividades E não compareça Por isso O público foi muito baixo Referente a matinê Lá no parque de exposições E está aqui então A banda Fruto Proibido A animação Foi legal Tem muita gente Que elogiou Logicamente Eu não posso Dar a minha opinião De críticas A gente apenas fala O que ouviu Da população Porque eu não compareci Em nenhum evento Lá no parque de exposições O que a gente está sabendo Que no sábado Realmente Deu muita gente Conforme as fotos Aqui foram apresentadas Porém agora O que todos querem saber É o valor gasto Com esse evento Vamos levantar esses dados E como essa banda Foi contratada De que forma Porque não tinha licitação aberta Para a contratação de banda A verdade é essa Então é isso Que o pessoal Está chamando um pouco A atenção Mas a gente vai trazer Todos os detalhes Para vocês Na próxima edição Muito bem gente Vamos seguir com as informações Porque uma liminar Que foi deferida Pelo juiz Da primeira vara Cível de Avaré O Edson Lopes Filho Ele acabou aí Acatando uma liminar Da empresa Ricardo Tortorella Pavimentação Que seria Teria sido declarada Vencedora do pregão Presencial Para os serviços De tapa-buraco No município E que ela foi Desclassificada Pela pregoeira Do setor de licitação Por uma situação Que Segundo os proprietários Da empresa Não estariam previstos No edital Do certame A empresa Sentindo-se Prejudicada Impetrou O mandado De segurança Contra os atos Da pregoeira Do setor De licitações E também Contra o prefeito Jô Silvestre Mandado Que resultou De uma liminar Olha só Dados dessa liminar Que diz o seguinte A empresa Ricardo Tortorella Ela alega Que foi declarada Vencedora Da licitação Nessa modalidade De pregão Presencial Visando Fornecimento De massa Asfáltica E mão de obra Para aplicação Do material No entanto Por recurso Apresentado Pela segunda Classificada Viu-se Desabilitada Por descumprimento De uma das Exigências Constantes Na súmula 24 Do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo Qual seja A comprovação Da qualificação Operacional Requisito Que no entender Da empresa Não estava Previsto No edital Do certame Razão Pela qual Pretendeu A declaração De declarar Nula A decisão Que a classificou Que acabou Desclassificando Ela E classificando A outra Que entrou Com esse recurso Isso aí Cidade Já está Um verdadeiro Buraco Nós estamos Dentro De um Verdadeiro Buraco E daí Essas pessoas Aqui Pode mostrar A foto Para mim Por favor As pessoas Estavam Buraco Estavam Iniciando O pessoal Estava Começando A realizar O trabalho E de repente Essa empresa Sentindo Prejudicada Entra Na justiça E interrompe Os serviços Que estavam Sendo prestados Em vários Bairros Da cidade E a cidade Precisando E muito Dessa operação Tapa buracos Porque está Difícil Hoje você não Consegue desviar Mais dos buracos Hoje você Cai dentro Dos buracos Se você não Andar devagar Você arrebenta Com o carro Mesmo você Andando devagar Em avaré Você já arrebenta Com o carro Imagina as pessoas Desavisadas Então Podem aí ter Muitos problemas Do veículo Inclusive Causar Gerar Graves Acidentes Aqui na cidade Mas então Essa empresa Ela empetrou Com esse mandado De segurança Foi definido Para a justiça Se foi definido Pela justiça É porque Alguma irregularidade Teve nesse certame A pregoeira Essa pregoeira Trabalha Na prefeitura De avaré Ela E alguns funcionários Que são responsáveis Cada funcionário Fica responsável Por algum tipo De licitação E essa pregoeira Teria aplicado Desqualificada Essa empresa Vencedora Depois que a outra Entrou com recurso E a justiça Acabou falando Opa Peraí Não tinha isso No edital Você desclassificou A empresa vencedora Porque falou Que ela Não estava cumprindo A súmula 24 Do tribunal de contas Mas não tinha nada Determinando isso Isso é falha Isso é uma falha grave Que pode gerar Grandes transtornos Mais pra frente Já já Ele vai falar De outra liminar Que foi concedida Em avaré Também Ou seja O setor De licitações De avaré Tá meio Confuso Nesse começo A chefe Do setor De licitações É a Érica A Érica Que é uma pessoa Que já trabalhou Nessa função Em governos passados Tem que estar mais atenta Porque é a cidade Que acaba sofrendo Agora até A justiça Julgar esse caso Ou a prefeitura Vai ter que derrubar Essa liminar Enquanto não derrubar Essa liminar Os serviços São paralisados Os buracos Não são tapados E a população É que mais sofre Seguindo com as informações Do Vale Notícias Pra falar pra vocês A gente tá falando aqui Sobre as licitações O Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo Suspendeu O procedimento licitatório Do serviço De roçada E capinação Contrato feito Através De um pregão Presencial Pela Prefeitura De Avaré Segundo o Tribunal A licitação Vem recheada De vícios E erros Que contaminam A contratação A representação Foi formulada Pela empresa Suprogep Que é Secretaria de Patrimônio Orçamento Consultoria Gestão Empresarial Limitada Que também Tinha interesse E participou Desse pregão Presencial Da Prefeitura De Avaré Inseguindo aí Diversas Irregularidades Como Emprego Do sistema De registro De preços Ausência De critério De aferição De boa situação Financeira Falta de Obrigatoriedade De visita técnica E de descrição Dos locais Onde os serviços Serão realizados E ausência E exigência Na contratação De qualificação Técnica E que foram Objeto De avaliação Do tribunal O TCE Observou Pontos Inadequados No pregão Presencial Como por exemplo A justificativa Da licitação Que a contratação Só faz Decessária Pelo déficit No quadro De funcionários Efetivos Com a finalidade De atender Munícipes Portanto Diante desse panorama Ao que tudo indica Mesmo Para A Proponente Mesmo que Essa empresa Vencedora Do certame Ela tenha Realmente Apresentado Todas As documentações O tribunal De justiça Acabou Determinando A paralisação Desse certame Ou seja A contratação Dessa empresa Teve falhas Na licitação Falhas Na licitação Da massa asfáltica Falha Na licitação Para a Contratação De empresa Para a Capinação E roçada A gente já havia Alertado aqui E chamado A atenção Que os valores Contratados Pela prefeitura Para esse serviço De roçada E capinação Beirava Os 500 mil Reais Ou seja Meio milhão De reais Para esse serviço De capinação E roçada Em Avaré Mais uma vez Lembrando Esse mesmo Serviço É que gerou E foi descoberto Na verdade O maior escândalo De corrupção Da prefeitura De Avaré Que foi O caso Grelinha O caso Grelinha É a mesma coisa Que o caso de roçada Aqui Mas no caso Grelinha A prefeitura Contratava o serviço Para ele roçar Uma tal praça Só que a praça Não precisava Ser roçada O secretário Ela atestava Falava que o serviço Foi feito E o serviço Nem foi feito E daí o dinheiro Era dividido Realmente Uma situação Bastante lamentável E neste caso Aqui Licitação Tem diversos vícios Diversos problemas E o tribunal De contas Falou assim Peraí Tá errado Para com tudo E mais uma vez Esse serviço De capinação E de roçada É paralisado Em Avaré Mais um erro De licitação Que não pode Ficar Não pode Permanecer Esses erros Não podem acontecer Porque Contrato a empresa A segunda colocada Entra na justiça E essa coisa Fica enrolada Tudo fica Meio embrulhado A coisa fica Fica De uma situação Realmente Que deixa As pessoas Com pulga Atrás da orelha Principalmente Um valor desse gasto Com capinação E roçada Quase 500 mil reais É muita grana Mais serviço De massa asfáltica Que realmente É lamentável Esse tipo de coisa E o prefeito José Silvestre Precisa chamar A equipe de licitações E conversar com eles Para que esses problemas Não ocorram novamente E nós vamos Para um rápido intervalo E já já estaremos de volta Com o segundo bloco Do Duvali Notícias Inscreva-se